O percurso realmente estava muito difícil, muito técnico. Hoje não estava tão exigente na altura, mas realmente a dificuldade técnica era enorme, principalmente na linha final, onde praticamente todos os conjuntos estão tendo muita dificuldade. Infelizmente hoje não tive o resultado que esperava, mas obviamente essa oportunidade de participar no Mundial está sendo realmente uma experiência incrível para mim, estou aprendendo muito, está realmente um aprendizado enorme. E bom, vai servir como experiência para quem sabe em outras oportunidades ter um resultado melhor, poder me preparar melhor. E vou de repente sonhar com um resultado importante no futuro. Agora, Marcelo, você é brasileiro e está competindo no Uruguai. Como é que você foi parar no Uruguai? Conta para a gente. Na verdade eu sou uruguaio, eu nasci no Uruguai, morei até os 17 anos de idade no Uruguai. Logo fui morar no Brasil, começo fui morar em Porto Alegre, no sul. Estive lá uns 5 anos. Estive lá uns 3 anos na Bélgica, onde também aprendi muito. E agora estou em São Paulo. Eu trabalho no Aras Premier, em Itupeva. E agora participo do circuito que tem no Brasil, principalmente em São Paulo. Você tem bastante contato com os Cavaleiros brasileiros. O coração fica meio dividido, torcendo com os dois. Quer dizer, para você principalmente, mas um pouquinho com os brasileiros também. Bom, sim. Tenho grandes amigos brasileiros. Eu torço muito, principalmente no Pismo, pela equipe brasileira. Logicamente eu quero ir melhor que eles, mas quando não estou saltando, a minha torcida é toda para o Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado.